Sim, meus amores! Nem eu sabia, mas eu descobri que isso é possível. Você consegue colocar a câmera traseira e a câmera da frente pra gravar ao mesmo tempo. Vem comigo que essa dica tá topíssima da vida! E é, povo lindo! Voltei! Hoje eu voltei com aquela dica maravilhosa, aquela dica das blogueiras tudo, gente, pra vocês arrasarem nos stories. Eu descobri um aplicativo muito legal, muito incrível, muito top, muito maravilhoso, que você consegue simplesmente colocar pra gravar a sua câmera traseira e a sua câmera frontal ao mesmo tempo. Vocês já viram o exemplo maravilhoso no começo do vídeo, né? E agora eu vou revelar o segredo. E o segredo, meus amores, é o quê? Da você se inscrever nesse canal, é você virar também aquela tumblerzera, aquele tumblerzero que não vai perder nenhuma novidade de aplicativo top pra usar no dia a dia. Bora parar com o suspense e vou mostrar pra vocês agora. E o aplicativo é esse daqui, meus amores. Ele chama Double Side Camera. Eu tenho um Android, tá? Então eu não sei se ele funciona em iPhone. Dá uma conferida aí. Mas deve ter outro aplicativo que faz isso em iPhone, tá, gente? Aqui eu só tenho... O Android só posso falar daquilo que eu pertenço. Ele é super fácil de mexer. Vou clicar aqui nele, ó. Logo que eu clicar, já vai aparecer as duas câmeras. Um negócio incrível da vida, gente. Nesse primeiro ícone, você pode decidir se a câmera frontal fica embaixo ou fica em cima. No próximo, que é a camerazinha, no próximo ícone, é pra você tirar uma foto. Então você pode tirar uma fotinho mostrando os dois lados, ó. Pronto, tirou uma fotinho, já salvou o negócio no celular. Esse próximo é pra você gravar o vídeo. Então você aperta aqui e você pode gravar o vídeo normalmente e postar nos seus stories, postar onde você desejar. E essa próxima ferramenta aqui é a ferramenta de configuração. Aqui, galera, você pode decidir como que você quer mostrar as suas câmeras. Como que você quer que fique a câmera da frente e a câmera de trás, né? Nessa primeira opção, você aparece como se fosse uma bolinha e o restante aparece na tela inteira. Se você quiser mudar, você aperta aqui, ó. E aí já vai mudar, você vai aparecer na tela inteira. E a outra câmera vai aparecer como se fosse uma bolinha. Tem também esta opção aqui, que tipo fica um quadradinho e a outra câmera na tela inteira. Tem esta opção aqui, ó. Também fica só um pedacinho da câmera, lembrando que você pode trocar a hora que você quiser. E tem essa outra opção, que é essa, que é o meio da tela, né? A sua câmera frontal e a sua outra câmera fica no mesmo tamanho. E aqui você pode escolher também a qualidade aqui, ó. Qual a qualidade que você deseja. E é isso, meus amores. Basicamente, era esse aplicativo que eu queria mostrar pra vocês. Eu achei um aplicativo muito interessante, principalmente pra quem trabalha com internet. Quer fazer aqueles videozinhos de recebido, sabe? Você consegue gravar a sua reação e o recebido ao mesmo tempo. Pensa que negócio top que é esse aplicativo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dica, alguma ideia de vídeo, já coloca aqui nos comentários. Pra eu mostrar pra galera que a gente vai compartilhando as dicas tudo, entendeu? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Meu amor, meus stories agora vai ficar como? Câmera dupla. Eu só quero câmera dupla agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.